Música Aqui está um fenômeno que acontece e que geralmente passa despercebido por você que faz mudas por semente em casa Você sabe a importância desse fenômeno para quem faz ou deseja fazer mudas enxertadas? Não sabe? Então confira neste vídeo Olá, eu me chamo Jéssica e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco mais sobre o processo de poli-embrionia E sua importância para quem produz mudas enxertadas em casa Gostou? Então eu peço que já deixe aquele like para estar fortalecendo o nosso canal E se você ainda não é inscrito e quiser que toda vez esse conteúdo chegue até você Eu recomendo que se inscreva-se e ative o sininho E vamos falar um pouco mais sobre esse processo e estar mostrando de forma prática como que funciona Então o que está acontecendo aqui é um processo que a gente chama de poli-embrionia Uma mesma semente pessoal está sendo originada mais de uma haste Uma, duas Duas hastes Eu tenho outros exemplos aqui Ó, no cajá No cajá eu tenho Não sei se vocês conseguem visualizar bem Uma, duas, três Olha só pessoal Muda por semente, ó Até se eu pular de cá Eu plantei ela aqui no meio e acabou sendo pular de cá Vou mostrar Outros exemplos Aqui A gente tem, ó Uma muda de citros Tá vendo pessoal? Uma, duas, ó E assim acontece em diferentes espécies o processo de poli-embrionia Jéssica E por que esse fenômeno é tão importante para a enxertia? Para quem ainda não conhece a técnica de enxertia Primeiro eu recomendo que assistam o vídeo que eu vou estar deixando Na verdade um cardzinho da nossa playlist sobre enxertia E nele tem vários vídeos sobre enxertia Para você estar podendo ver e entender melhor esse processo E para você que já entende bem sobre enxertia É, você sabe, né Que para você fazer esse processo Primeiro você tem que ter um enxerto Conhecido também popularmente como cavaleiro E o porta-enxerto conhecido como cavalo E aí você vai fazer a união dessas duas partes Então, a maioria dos porta-enxertos São originados de sementes E eles são fundamentais pessoal Porque o porta-enxerto ele vai ali absorver a água Absorver os nutrientes E ele que vai mandar para a copa A parte superior que vai produzir os frutos Então se você tem um porta-enxerto ruim Você acaba impactando na sua produção Então escolha porta-enxerto de qualidade Sementes de qualidade Espécies adaptadas, resistentes a fatores climáticos A pragas e doenças E aí pessoal, quando você for fazer a escolha dessa semente Para produzir o seu porta-enxerto Pode acontecer de vir uma semente Que tenha característica de poliembreonia Ah Jéssica, mas qual a vantagem disso? A vantagem é simples pessoal Porque eu vou pegar novamente aqui Estão vendo? Aqui iria originar apenas uma mudinha de cajá Mas aqui eu tenho três Então se eu fizer a separação aqui pessoal Ao invés de ter uma muda Eu tenho três Então eu precisaria de três sementes Para fazer três mudas E aqui com uma semente Eu obtenho três mudas Eu posso estar separando Inclusive eu já fiz Como que faz Jéssica Para fazer essa separação E a produção de outras mudas Eu vou estar mostrando para você agora É simples Para você fazer esse procedimento Basta você encher uma sacolinha Eu encho uma sacolinha com terra e substrato Como vocês podem ver aí Aqui até cai um pouco fora Mas aí Após a sacolinha estar cheia Eu não vou mostrar para vocês aqui Senão vai perder tempo Aí então Eu vou fazer a retirada De uma dessas mudas Então eu vou abaixar um pouquinho aqui pessoal Para vocês verem Melhor Olha só Para vocês verem Que está sendo originada realmente da semente Então Você tenta fazer a retirada Dessa haste O mais próximo possível Da semente No caso aqui No caso está bem fundo Tá pessoal Misericórdia Então o ideal É que você faça a retirada Dessa haste O mais próximo possível Aqui da semente Então eu vou pegar Uma menor aqui A que está no meio Olha só pessoal Que maravilha Vocês conseguem visualizar? Eu vou estar focando Mais a câmera aqui Para vocês estarem vendo melhor Mas a raiz Ela saiu Completamente Perfeita Então ela pode ser Transplantada Tranquilamente Eu vou pegar agora A sacolinha A sacolinha que eu enchi Aí eu faço um furo Aqui pessoal Estão vendo? Faço um furo E vou estar Colocando Essa muda Até o coleto Para quem não sabe Vou estar mostrando para vocês Coleto É a parte que separa A raiz Do caule Então se você enterrar demais Você acaba Ocasionando Um apodrecimento Daqui do caule E aí você perde sua muda Então Vamos lá fazer aqui junto Olha só pessoal Aqui está Já duas transplantadas Já fiz o transplantio de duas É importante vocês irrigarem Umidifique bem pessoal Que ela vai dar uma sofrida Devido a esse processo de Você estar transplantando ela E aqui O que eu vou fazer? Vou colocar uma sacola Que vai auxiliar aqui A reduzir a perda de umidade da planta Então Eu vou colocar Pelo menos pessoal Nos primeiros dias Que após ser realizado Esse processo de Transplantio delas Lembre-se de irrigar Todo dia Ao menos uma vez no dia Mantendo-se Essa determinada Umidade E aí eu deixo Em torno de uns 15 dias Aqui eu faço O processo de controle De umidade Eu faço irrigação E observo Como que elas estão E aí Depois desses dias Mais ou menos 10, 15 dias Se eu perceber Que elas estão Já bem Já pegaram bem Que já estão bem Tranquilas Aí Eu faço a retirada Da sacola E coloco elas Em sol pleno Gostaram pessoal? Então é isso Que eu tinha para passar Para vocês hoje Eu peço que não esqueça De deixar seu like E inscrever-se em nosso canal Um grande abraço E aguardo vocês Nos próximos vídeos Tchau 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 Tchau